Olá, segundo ano, então, meus amores, vamos lá, a gente vai agora, né, dar continuidade à nossa aula, né, de matemática e ciências da natureza. Vamos continuar falando um pouquinho sobre simetria, né, vamos relembrar um pouco sobre simetria e vamos também falar sobre plantas, né, que possuem simetria natural, tá? Bom, nós vimos, né, na nossa aula de simetria, né, que simetria, a gente diz, né, que um objeto, uma planta, enfim, qualquer coisa vai ter simetria quando, né, os dois lados, eles são iguais. A gente traça ali a linha que a gente chama de eixo simétrico, tá? E esses lados, né, ali entre o eixo vão ser lados iguais, inclusive se a gente fizer sobreposição, os lados são iguaizinhos, do mesmo tamanho, tá? Então, nós vimos que a simetria, ela está presente aí, né, na natureza, né, nós vimos ali a simetria nos animais, né, no rosto dos animais, no rosto da coruja, no rosto da onça, nas asas da borboleta, né, nós vimos também a simetria na arquitetura, na decoração, enfim, no rosto, né, o rosto simétrico, o rosto assimétrico, tá bom? E agora nós vamos dar continuidade, então, à nossa aula, tá? Então, relembrando, ó, que simetria é a harmonia de forma e tamanho entre as partes de um objeto ou de uma imagem, tá? Então, eu tenho um objeto ou uma imagem, tá? Eu vou traçar ali o meu, a linha que é o meu eixo simétrico e se ele ficar igual, né, dos dois lados, do mesmo tamanho ou da mesma forma, então nós dizemos que é um objeto simétrico, tá bom? Então, temos aqui como exemplo, olha lá, a pipa, tá? A pipa que a gente não está considerando aquela parte da linha que vem ali no finalzinho da pipa, tá bom? Mas olha lá, a pipa, por exemplo, ó, ela é simétrica, tá bom? Nós vimos também que a simetria, ela pode estar presente, né, ela, aí na matemática, nós vimos a simetria dos números, né? Vamos rever, olha lá, marcar o eixo simétrico e nós vimos que contando aí, né, de 0 a 9, tínhamos aí simétricos os números 0, 3 e 8, não foi isso? O 0, 3 e o 8, que eram os números simétricos e os demais números, né, eram assimétricos, tá? Mas a simetria também, né, quando a gente fala de matemática, ela não está presente somente nos números, a simetria também está presente, olha lá, nas figuras, né, geométricas, tá bom? Então, existem, né, figuras que têm até mesmo mais de um eixo de simetria, tá? Então, existem figuras que têm mais de um eixo de simetria, tá bom? E onde mais podemos encontrar, tá, a simetria? Olha lá, na natureza, olha lá, quando a gente traça, como fica perfeito os dois lados, né? A borboleta que nós já vimos aqui, né? Olha lá, na ave, no rosto do leão, na arquitetura também, né, nós vimos, e vamos falar um pouco também, né, relembrar um pouco sobre o eixo da simetria, tá? Que nós também chamamos aí de eixo simétrico, tá? Então, o eixo simétrico é uma linha imaginária que divide a figura em partes iguais, tá? Algumas figuras têm mais de um eixo, e aí a Pró trouxe aqui como exemplo para a gente analisar essa figura geométrica, quem lembra o nome dessa figura? quem lembra, segundo o ano aí, o nome dessa figura que está aparecendo na tela de vocês? Essa figura aqui, ó, essa figura aí azul, que a Pró passou a seta, ó, é o quadrado, tá? O quadrado, lembram disso que ele tem, ó, quatro lados iguais, né? Quatro arestas e quatro vértices, tá bom? Então, quais são, Pró, os eixos aí da simetria do quadrado e quantos eixos ele tem? Então, vamos marcar? Bom, o primeiro eixo, olha lá, marcamos aí o eixo na vertical, que é em pé, tá? Então, esse é o primeiro eixo. Qual mais, Pró? A gente também pode marcar, ó, o eixo aí na horizontal. Então, aqui a gente já tá, né, com dois eixos, tá? Qual é mais, Pró, que pode aparecer aí? Olha lá, mais um eixo na diagonal. Ó, então, o quadrado tem aí quatro eixos e observe, né, que os lados, todos os lados aí são o quê? Iguais, tá? Então, esse é o exemplo, né, o quadrado é um exemplo de uma figura que tem aí e todos os lados iguais, tá bom? E a simetria, ela também pode aparecer nas plantas. Então, eu trouxe aqui algumas imagens onde nós vamos ver aí, né, plantas que tem aí uma simetria natural. Então, se a gente traçar aí, olha lá, a simetria aí nessa flor. Quem lembra o nome dessa flor? Segundo ano dessa planta aí? É uma planta típica da Amazônia, né, que é a Vitória Régia. Eu já falei aqui pra vocês lá na aula sobre plantas, né, da Vitória Régia. Lembram disso? Que ela é uma planta aquática e ela dá uma flor bem bonita, né? Então, vamos ver aqui. Será que a Vitória Régia, ela é simétrica e se for, quantos eixos será que ela tem? Então, vamos marcar, ó, o primeiro eixo. Olha lá, mais um eixo. Então, a Vitória Régia também é uma planta simétrica, tá? Então, a gente vai ver aqui agora um videozinho que a gente vai continuar, dar continuidade, né, a falar sobre plantas. Então, as plantas, né, nós já vimos que várias plantas possuem aí uma simetria natural, tá? Ela tem aí algumas plantas, tem até mais de um eixo. E as plantas, elas são compostas ali por partes, não é? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre as partes das plantas e as funções, né, dessas partes aí da planta, tá bom? Então, presta bastante atenção, vamos começar. As plantas As plantas são seres vivos, porque nascem, crescem, se reproduzem e morrem. As partes das plantas As plantas são formadas por raiz, caule ou tronco, folhas, flores, frutos e sementes. A raiz, ela prende a planta no solo e é responsável pela retirada de água e sais minerais. O caule ou tronco conduz a água e esses sais minerais da raiz até as folhas e também é responsável pela sustentação do corpo da planta. Já as folhas são responsáveis pela transpiração, respiração e alimentação das plantas. O que ocorre pela fotossíntese é a produção de alimento das plantas. É ela que ajuda a plantinha a se manter viva. Quando uma flor aparece numa árvore, é porque ela está pronta para reproduzir, ou seja, gerar mais flores. Dando assim, origem aos seus frutos. Os frutos, eles têm a função de proteger as sementes. Quando você come aquela frutinha gostosa, você não vê uma sementinha? Então, essas sementes, elas são responsáveis pelo nascimento de novas plantas. E assim começa tudo novamente. A semente é lançada na terra, nasce, cresce, se reproduz e morre. E aí, segundo ano, gostaram? Conseguiram entender direitinho aí o que estava falando no vídeo? Então, vamos dar continuidade. Vamos falar mais um pouquinho aí sobre... Está voltando aqui o vídeo. Vamos falar aqui mais um pouquinho sobre as plantas. Então, nós vimos aí no vídeo que as plantas, elas são formadas por algumas partes. Tá bom? Quais são essas partes pró? Então, vamos relembrar, porque inclusive nós já vimos, né? Essa questão das plantinhas lá na aula de plantas no início do nosso ano letivo. Então, quais são as partes que compõem aí uma planta? Tá? De maneira geral. E a gente vai ver que nem todas as plantinhas são iguais. Tá? Então, de maneira geral, nós temos aí a raiz. O caule ou tronco, tá? As sementes, as frutas, as folhas e as flores. Tá bom? Então, basicamente, essas são as partes aí da planta, tá? Mas existem algumas plantas que não têm todas essas partes. Então, aqui tem alguns exemplos de plantas que não têm caule, folha e raiz. Como é o caso, por exemplo, aqui do musgo, tá? Que nós chamamos de limo, né? Popularmente limo. É uma planta, tá? Que ela não tem caule, folha e raiz, tá? Essa outra planta aqui também é exemplo. Mas, basicamente, as plantas, as que a gente, as mais populares, elas são formadas aí, né? Com essa estrutura. E nós vimos também, lá no vídeo, que as plantas, elas têm, né? Cada parte da plantinha tem uma função. Hoje nós vamos ver as funções aí das partes das plantas que têm essa estrutura, né? De raiz, caule ou tronco, semente, fruta, folhas e flores, tá bom? Então, quais são essas funções? Vamos ver aqui. Então, qual é a função da raiz, por exemplo? Então, a raiz, ela tem uma função, que é retirar água e sais minerais da terra. Então, a raiz, né? Da planta, ela retira água e sais minerais para a planta, né? O que a planta necessita. Tanto que, se, em alguns casos, eu já vi, né? Plantas que as raízes apodreceram, né? E a planta morre, tá? Então, a planta, ela depende, né? Da raiz aí para retirar águas e sais minerais da terra, tá? Muitas vezes o que pode acontecer também é essa terra... Lembra que nós vimos uma aula que nós falamos que nem toda terra a gente pode plantar? Nem toda terra é fértil, por quê? Porque tem pouca água, porque tem pouco, né? E sais minerais nós vimos lá na aula, né? Que falava sobre os tipos de solo, tá? Então, essa... Nem toda terra, muitas vezes a planta está ali, tem a raiz, mas a terra não tem ali tudo que a planta precisa ali para crescer, tá bom? Quando a raiz retira a água e os sais minerais da terra, eles passam ali, né? Para o caule ou tronco, tá? Caule ou tronco, certo? E o caule ou tronco, ele tem uma outra função, ele vai, né? Transportar, então a raiz vai retirar a água e os sais minerais e o caule vai pegar essa água e os sais minerais e levar, né? Transportar para as demais partes aí da planta, tá? O caule ou tronco, ele também tem uma outra função, que é sustentar, tá? A planta, tá? Então, a partir daí vão começar ali, né? Os galhos, as flores, as folhas, que vão ficar sendo sustentadas ali pelo tronco, tá bom? O caule. E nós temos ali também, olha lá, as folhas, tá? As folhas, segundo o ano, elas são, né? Extremamente importantes para a planta, porque elas participam ali, né? Do processo de alimentação, né? Respiração e transpiração da planta. Então, a planta se alimenta através da folha, tá? E o vídeo também fala que a planta também, a folha, né? É pela folha que a planta vai realizar o processo aí de fotossíntese, tá? Que é justamente aí essa questão da respiração aí, né? Da planta, certo? Além da folha, a planta também tem as flores, as flores que participam aí da reprodução das plantas, tá? Olha lá, além disso, temos também o fruto, os frutos, tá? Os frutos, eles são importantes para proteger aí as sementes, tá bom? Então, existem, né? E a gente vai ver, que a gente vai ver todas essas partes das plantas aí na nossa alimentação, a gente vai ver que existem plantas, né? Partes, frutos doces e frutos que não são doces. Que talvez você fale, pró, mas isso aí é fruto, a gente come? Então, existem os frutos, né? Que são doces, que nós chamamos aí de fruta, né? A uva, o abacaxi e existem, né? Os frutos que não são doces, mas eles também são frutos, tá? E eles têm aí como função proteger a semente, tá bom? E temos aí também as sementes, que têm como função dar origem a uma nova plantinha. Então, a gente pega a semente, planta e uma nova plantinha nasce, tá bom? E agora a gente vai ver cada parte, tá? Dessa, é... Das plantas em nossa alimentação, tá? Então, ó, a raiz, por exemplo. O que é que nós temos aí? E a Pró até, ó, se atrapalhou toda, escreveu caules em nossa alimentação. Mas não são caules. A gente vai ver cada parte da planta na nossa alimentação. Aí a gente começa lá pela raiz. Na raiz, tá? Quais são as raízes que fazem parte da nossa alimentação? A Pró trouxe alguns exemplos, tá? Existem outros. Então, ó, a cenoura, gengibre, o aipim, tá? Qual mais, Pró? O caule, agora. Ó, o que é que nós temos ali de caule na nossa alimentação? A cana de açúcar, o palmito, a batata. Mais Pró, a batata é um caule. A batata, né? A batata que nós comemos aí no nosso dia a dia é um caule, tá? O que mais, Pró? As folhas, ó, agora. A parte das folhas. Quais são as folhas que fazem parte aí da nossa alimentação? Alface, rúcula, couve. E flores, Pró. Nós também temos flores aí na nossa alimentação, ó. Couve, flor e brócolis. A gente vai ver algumas imagens, tá? Os frutos, pepino, tomate, maçã, uva. Mas Pró, pepino. Pepino é um fruto, Pró. Se pepino nem é doce. Mas o pepino, tá? Ele é um fruto, ó. Ele tem a característica do fruto. Ele fica pendurado, ó. O fruto, ele fica pendurado. E ele guarda a semente. Lembra que lá dentro do pepino tem semente? Então, a função do fruto não é justamente guardar as sementes. Então, nem todo fruto, segundo o ano, é doce. Apesar da gente sempre associar o fruto com a fruta, né? Que é docinho. Nem todo fruto é doce. O tomate também é um fruto. Ó, ele fica penduradinho. E ele protege ali as sementes, tá? E temos as sementes também na nossa alimentação. Olha lá. O arroz, o feijão, o milho. Temos outros exemplos, tá? Pró trouxe alguns. Então, olha lá. Agora as imagens, tá? De algumas raízes que fazem parte da nossa alimentação. Certo? Temos outras. Então, ó. A cenoura é um exemplo. A gengibre também. E o aipim, né? Que a gente costuma cozinhar aí pra tomar café. Ou a gente também faz até comida, né? Faz purê com aipim. Então, esses são alguns exemplos, tá? De raízes em nossa alimentação. E caules pró. Olha lá. Temos a cana, né? A pró falou da cana de açúcar. Tá? Na nossa alimentação. O palmito. E a batata. Que também é um caule. Tá bom? As folhas. Olha lá. Alface. Alface, que é essa folha aqui. Couve. E a rúcula. Tá bom? Geralmente, nós utilizamos aí, né? As folhas em saladas. Mas, nós podemos fazer outras receitas além das saladas. Inclusive, a Pró já fez aqui um suco. Lembram disso? Onde ia uma folha de couve, um suco verdinho? Que ia também maçã, né? Maçã não, segundo ano. Perdão. E a laranja, né? Laranja e limão. Que eu ainda falei que a gente só sente... Ele fica verde, mas a gente só sente o gosto da laranja. Tá bom? Olha lá. Mais um. As flores, ó. As flores aí em nossa alimentação. Couve-flor e o brócolis, tá? E alguns frutos, ó. O pepino, o tomate, a uva, tá? Então, esses aí são alguns exemplos. E temos também, ó, as sementes aí na nossa alimentação. O arroz, o feijão, o milho, tá? Alguns exemplos aí de sementes em nossa alimentação. Vocês sabiam, segundo ano, que a gente consegue consumir aí, né? Todas as partes das plantas na nossa alimentação, né? A gente consome aí todas as partes da planta, desde a raiz até as sementes, tá? É muito comum, principalmente quando a gente tá comendo uma fruta, a gente não comer, né, as sementes. Então, a gente tá ali chupando uma laranja e a gente tira a semente e joga fora, né? Mas, na realidade, nós também consumimos, ó, sementes. E, às vezes, a gente nem sabe, né, que é semente. Então, olha lá, pra quem ainda não sabia aí as curiosidades, ó. O milho, o feijão, tudo é semente, tá vendo? E aí, segundo ano, conseguiram entender? Ficaram com alguma dúvida ainda sobre, né, simetria, sobre assimetria, tá? Sobre as plantas, né, que são simétricas ou assimétricas. Então, corre lá no nosso canal do YouTube, tá bom? E assiste essa aula novamente lá na playlist do segundo ano, ou você também pode tirar essas dúvidas aí na escola com o seu professor, tá bom? Então, segundo ano, um beijo e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto